Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Oficialmente de volta aqui, no lugar que vocês gostam de acompanhar, que é a minha casa, acompanhar minha rotina. Eu andei sumida nas últimas semanas. Confesso pra vocês que isso me doeu bastante não estar postando vídeo. É algo que eu gosto de compartilhar com vocês da minha rotina e eu senti muita falta mesmo, mas também era preciso eu descansar. Então, como eu tinha bastante demanda no meu trabalho e eu tinha que conciliar com a casa ainda, muitas coisas, eu acabei pegando uma virose e me derrubou, gente. Eu trabalhei, não faltei trabalho, mas eu não conseguia gravar. O tempo que eu tava em casa, então, eu procurava descansar. E acabou, então, juntando tudo isso e eu fiquei mal, sabe? Senti muita falta de gravar aqui pra vocês, mas eu precisava descansar, descansar minha cabeça, me reorganizar pra estar bem e voltar com tudo. Que foi o que aconteceu. Vocês acompanharam o vídeo do final de semana. Minha mãe chamou a gente pra ir pra uma lagoa, lagoa de água doce, e lá eu renovei minhas energias. E assim, gente, muitas pessoas me perguntam, mas como tu dá conta? Como que tu consegue fazer tanta coisa? Eu queria fazer tudo isso. E, gente, não é fácil. Como vocês puderam ver, eu não consegui dar conta. E tá tudo bem. Eu acho que o mais importante é a gente não se culpar. Eu queria dizer pra vocês que tá tudo bem a gente não dar conta de tudo. O importante é a gente não desistir. É a gente separar um tempo pra respirar e se reorganizar pra voltar com tudo, que foi o que eu fiz. Então, no final de semana que minha mãe chamou eu e o Adriano pra passar lá na praia, eu aproveitei bastante, eu descansei, eu andei muito de bicicleta, sabe, gente? Eu renovei as minhas energias. Por mais que tenha sido só sábado e domingo, pra mim foi, assim, o suficiente. Eu confesso pra vocês que eu voltei outra pessoa de lá. Eu voltei muito mais inspirada. E era isso que eu queria dar uma palavrinha pra vocês aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí sobre o meu sumiço. Mas quero dizer que estou de volta. Estou gravando pra vocês. Hoje eu voltei do meu trabalho, então já coloquei outra roupa mais confortável. Vou dar uma geral na casa, porque tem coisas pra fazer por aqui. E eu vou gravar pra vocês, vocês vão ir acompanhando, porque eu sei que vocês gostam de ver aqui a minha rotina. E vamos lá, vamos parar de conversar e bora me acompanhar pro dia de hoje. Bom, gente, vamos começar a organização pela minha cozinha. Mas antes de tudo, já aviso vocês que hoje eu vou retirar a decoração de Natal também, ó. Vai sair dali de cima. Mas o principal foco meu aqui agora é organizar a parte da cozinha. Vocês estão vendo que tem louça ali em cima. Isso eu só tenho que secar e guardar, tá tudo limpo. Tem umas loucinhas pra lavar. E também a lava-louças está cheia, então eu preciso pôr ela pra lavar. Essas coisas ali são coisas muito grandes que eu acabei lavando a mão, porque ontem eu fiz pão de queijo. Então, vou organizar tudo aqui, vou deixar bem bonitinho. E aí vocês vão acompanhando comigo essa organização. Então, vamos lá. Tchau. 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 Bom, o bolo ficou assando agora, a cozinha já está toda limpa, lavei ligeirinho a louça que eu fiz o bolo. E agora, já separei aqui as caixas no chão, porque eu vou guardar a minha decoração de Natal e o meu pinheirinho. E o meu pinheirinho ficou montado até agora mesmo, gente. Isso porque eu realmente não tive, assim, tanto tempo pra tirar ele, mas eu decidi que hoje é o dia, já separei tudo aqui. Vou começar a guardar essas coisas, porque eu quero também ver esse espaço aqui limpo, já enjoei também. Eu já deixei aqui as coisinhas separadas que eu tinha pela casa e aí a gente vai recolher, né? Vou organizar aqui e vou gravando pra vocês mais um pouquinho disso também, enquanto o bolo aça. Então, eu vou gravar aqui e vou gravar aqui. Terminei de guardar a árvore. Eu e a Adriana ainda vamos ver como a gente vai guardar, porque a gente não encontrou um saco maior. Esse aqui é pequeno, então não cabe essa parte. Aí, isso aqui a gente ainda vai ver. E assim como pra instalar a árvore, pra guardar ela também, dá bastante sujeira, então eu quero aspirar aqui ainda. Aqui na mesa tá todas as minhas coisinhas de decoração. Esse ano eu coloquei elas em saquinhos transparentes, assim a gente consegue ver o que tem ali dentro. Pra quando for montar a próxima, né, a gente vê o que falta, o que precisa comprar. Agora a gente tem que ver pra guardar isso. Tô pensando em guardar lá na lavanderia, nos armários aéreos. O único detalhe, gente, é que eu já tô estranhando esse espaço aqui sem nada. Porque a gente acaba se acostumando, né? E aqui, então, onde ficava a árvore, tá bem vazio. E parece que falta alguma coisa. Então, aqui a gente vai ter que pensar no que vamos colocar. Até estou aberta aqui às sugestões. Tô na dúvida se a gente coloca um vaso, alguma coisa decorativa aqui. E também pensei que vamos precisar algo pra colocar aqui, né? Mas isso a gente ainda vai vendo. Então, sem a árvore, já elimina uma boa parte, assim, de bagunça e de coisas acumuladas. E, gente, já pra atualizar vocês, quanto ao bolo, tá pronto. O Adriano agora vai fazer o recheio. Ele já tá fazendo, no caso. Então, vou deixar ele cuidando disso. Quase passou no ponto, né, de assar. Mas, deu tudo certo. Então, ele vai finalizar aqui agora a parte dele. E eu vou continuar fazendo minhas coisinhas. Não passei pano, gente, porque conta da hora mesmo. Pra não ficar muito tarde. Então, não aspirei também, porque o nosso aspirador de pó tava com uma peça lá na lavanderia. Então, eu pensei, ah, vou varer aqui bem varidinho e vou deixar organizado. Mas, olha só o espaço que tá aqui agora, né? Ficou bem vazio. Então, vamos ver pra colocar alguma decoração aqui no cantinho ou ali na cristaleira. Aproveitar pra mostrar o bolo que o Adriano fez a cobertura. Então, ficou assim. Vim aqui mostrar pra vocês que deu certo. E vim aqui na parte da garagem pra estender roupa pra finalizar. Porque assim que eu cheguei em casa hoje, já coloquei as roupas do Adriano pra lavar. E agora, então, finalizo a noite estendendo isso aqui. E aí, a minha parte de tarefas da semana, do dia de hoje, já tá tudo certo, tudo concluída. Mas, então, é isso, gente. Vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da rotina noturna pós-trabalho. Então, hoje foi essas coisinhas que eu tinha me organizado pra fazer. Porque já tava na hora, né? Essa questão ali de guardar o pinheirinho. E também fazer as outras coisinhas da casa, que faz parte da rotina do dia a dia. Então, se vocês gostaram, lembra já de deixar o like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Um super beijo de coração pra quem assistiu esse vídeo aqui até o final. E até a próxima. Tchau!